A 22ª edição da Semana Acadêmica do Curso de História da FURB teve início ontem à noite. Na conferência de abertura, o auditório da biblioteca ficou cheio para prestigiar a palestra do presidente da Associação Nacional de História e também professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Bato Samota. O tema da palestra foi o debate proposto pelo professor no livro lançado no ano passado sobre a ditadura e as universidades brasileiras. Especialmente no aspecto da expansão do sistema universitário, nós que trabalhamos hoje no sistema universitário brasileiro, somos todos herdeiros desse período. Várias das universidades brasileiras foram criadas depois do golpe de 64 e a maioria delas que já existiam antes cresceram bastante. Então, a estrutura que nós temos hoje, departamentos, laboratórios, o nosso sistema de pós-graduação, foram montados na época da ditadura. Eu acho que a grande questão hoje é completar o processo de transição democrática e abandonar de vez o legado autoritário desse processo também. Que, em alguma medida, ainda há resquícios por aí. Muita coisa já se democratizou, mas ainda existe uma pequena herança do lado negativo da ditadura, que é o autoritarismo nas universidades, ainda algo que tem que ser questionado e alterado. O professor Rodrigo é apenas um dos grandes pesquisadores nacionais e internacionais que participam dos cinco dias da semana. A gente conta com uma programação bastante ampla esse ano. Então, a gente vai ter temas desde a história da África, escravidão, passando por temas como Guerra do Contestado, que é um tema muito caro, a historiografia catarinense. A gente vai ter também temas relacionados à teoria da história, uma palestra com o professor Sérgio da Mata sobre Max Weber e a historiografia. E também temas, além da palestra de hoje sobre a ditadura e as universidades, que são temas que, sem sombra de dúvidas, interessam a todos. Não só aos acadêmicos, mas também a pesquisadores e estudantes de diferentes áreas. As inscrições para as atividades podem ser feitas no dia de cada evento. Alunos de outros cursos e também a comunidade está convidada a participar. No site do Centro Acadêmico de História, é possível ter acesso à programação completa. A Semana Acadêmica é organizada pelos próprios estudantes e tem o objetivo de aproximar os acadêmicos de discussões e de profissionais do mercado. O objetivo da semana, além da troca das pesquisas, dos trabalhos de historiadores já experientes e menos, que estão começando agora, também deve servir a comunidade do Valle do Itajaí. Não é discussões como a ditadura, a história da África, afrodescendentes. São questões fundamentais na atualidade e a gente espera que a comunidade participe dessa semana.